Bom dia, bom dia para todos, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o horário que vocês assistem. Aqui, para mim, agora, neste momento, é bom dia. Também não sei se vocês vão assistir na madrugada. Se for na madrugada, boa madrugada. Gente, estou começando com mais um vídeo para o meu canal. E esse vídeo, eu confesso para vocês que eu estou amando fazer ele, porque é um desafio muito bom. E quem que criou este desafio foi a minha amiga, linda, maravilhosa, a Vilma Galvão. Um abraço, Vilma, que Deus abençoe você sempre. Na verdade, já faz tempo que ela criou este desafio, então, a gente está fazendo tudo de novo, porque quando é bom, a gente tem que começar de novo, né? Repetir. Então, é o seguinte, a Vilma Galvão, do canal Amor às Prantas, ela lançou este desafio, é mostrar o seu cantinho colorido. Eu estou com o meu cantinho colorido. Só que eu vou confessar para você, Vilma, é difícil de mostrar o cantinho colorido, porque a gente não tem só um cantinho, né? Aqui na minha casa tem vários cantinhos. Só que eu preparei este cantinho aqui, que eu vou mostrar agora tudo para vocês, para participar deste desafio. Mas, tem uma parte aqui que já fica, já fica diretão este cantinho, mas tem outras que eu organizei, né? Só para participar do desafio. Mas, antes de eu mostrar e explicar qual que fica e qual que eu organizei, eu vou convidar uma turma linda. Eu vou convidar a minha amiga, Dica de Meg, do canal Dicas de Meg, para participar desta brincadeira. E eu tenho certeza que a Dica de Meg tem um cantinho lá maravilhoso para mostrar para a gente. Fica ligadinho aí, que ela vai fazer o vídeo. E eu também vou convidar a Lili Nogueira, do canal Coisas com Lili. Então, vocês ficam ligadinho aí, que nossa amiga Lili Nogueira também tem seu cantinho preferido. E ela vai mostrar para a gente. Eu vou convidar a nossa amiga Socorro Feitosa. Não sei se ela já foi convidada, mas se foi, aproveita e faz também, Socorro. Se você ainda não fez o convite de outras meninas, se aproveita e faz também aí, joga tudo no meio e tudo misturado, dá certo. Então, gente, eu vou convidar também a Patrícia Louca, do canal Patrícia Louca. Mostra aí, Patrícia, também, seu cantinho colorido. E as demais que interessar a ser convidada e eu não convidei, fica, sinta-se à vontade. Eu tenho certeza que a Vilma não vai achar ruim. Então, gente, vamos participar. Ah, também vou convidar. Eu conversei com ela, ela disse que tem bastante desafio para fazer. Mas eu vou convidar ela. É a nossa amiga, a Luzia, do canal da Lu. Luzia, cadê seu cantinho colorido, amiga? Põe ela aí para nós ver. Vou convidar também a Wanderly, do canal Artes. A Wanderly também tem umas plantas maravilhosas. Mostra o cantinho aí para nós, Wanderly, que eu não sei se você já foi convidada, mas eu estou te convidando. Então, vamos lá, gente. Assista o canal dessas meninas, que elas têm muitas coisas lindas para mostrar para vocês. E também não esqueça de ir lá no canal da minha amiga Vilma Galvão, a qual criou o desafio. O canal dela é Vilma Galvão, Amor às Plantas. Bom, vamos começar, né? Olha, gente. Eu vou mostrar daqui. Essa aqui é uma máquina de costura. Essa máquina da minha mãe, emprestei dela. Que a minha deu um pobre em mim, a minha tá ali, ó. E que eu tô fazendo uns trabalhos aqui, gente. Depois vai ter vídeo aí no canal, tá? Dos trabalhos que eu tô fazendo, que vai na máquina de costura. Mas não é o assunto de hoje, né? Gente, olha, essa máquina aqui, esse cantinho aqui, eu organizei para participar do desafio. Mas essas plantas não ficam aqui, tá? Essa daqui fica dentro da minha lojinha. Que futuramente eu vou fazer um vídeo para vocês. Tá? E algumas ficam espalhadas por aí. Então, eu coloquei aqui, ó. Somente para fazer o vídeo. Tá? Aquelas belezuras ali, fica ali mesmo. É cacto. Ah, esse seu mãe não pode ficar na sombra. Não tem problema, porque eu não quero que eles cresçam. Por isso que eles estão nessas miaturas. Quando eu vejo que eles precisam de um sol, eu passo para o sol. Quando eu vejo que eles não estão bem aí, eu tiro eles aí e ponho outras. Essas toalhinhas de crochê, tenho certeza que vocês vão perguntar. Ganhei da minha sogra. Faz muito tempo. Ela mesma aqui fez. Então, gente, vamos lá? Continuando, né? Aqui, essa minha máquina, que ela tá com pobre minha, mas eu também uso ela. Meu esposo vai comprar uma peça para pôr nela. Tá faltando. Tem algumas plantas que eu não deixo aqui. Tá? Coloquei também somente para fazer o vídeo. Que nem no caso. Este porquinho. Ele fica na minha cozinha, em cima do meu armarinho que eu preparei lá. Então, ele fica lá. Essa daqui fica ali do outro lado. Vai participar do projeto aí que eu estou planejando. Não é meu projeto, mas eu estou planejando fazer o vídeo. Então, a maioria desses daqui fica aqui mesmo. Esse daqui também não fica aqui, fica lá fora. Mas, a maioria desses fica aqui, ó. Que nem no caso esse. Fica aqui. É uma lata, viu, gente? Coloquei esse adesivo aqui, colei, ficou bonito. Uns não estavam aqui, eu coloquei, mas vou deixar. Essa daqui é uma flor falsa que eu fiz de fuchiquinho, Mas, achei que deu uma diferença boa aí. Essa fica aqui mesmo. Eu deixava ela lá no sol, mas aí eu comecei a deixar ela aqui. Vamos ver. Então, aqui. Fica aqui mesmo. Esse daqui. Gente, ó. Lembra? Naquele vídeo. Eu e a Vívia que fizemos, né? Olha como que está lindo. Andando na rua, chama esse negócio. E a espada, né? Pronto. Esse daqui eu plantei ontem a mudinha. Plantei tudo ontem nos copinhos de Danone. Olha. Que fofo. Essas duas xicrinhas eu ganhei da dona Laíde, a minha vizinha maravilhosa. Ela me deu essas duas xicrinhas. Ela disse que quebrou a asinha dela. Aí, ela deu pra me plantar. Olha. Prontinho. Esse eu deixo aqui mesmo. Cícera não pode deixar cacto dentro de casa, porque aqui é na garagem. Não tem problema. Olha. Prontei ontem. Esse fica aqui. Esse fica aqui. Então, vamos lá. Bom. Agora, esses daqui, gente. Eles ficam aqui mesmo, viu? Esse eu coloquei ontem. Mas, eu vou arrumar um lugarzinho pra ele. Mas, esses daqui ficam aqui mesmo. No meu cantinho, ó. Esse aqui, tudo fica aqui, ó. Ó. Lá, tudo é lá. Essa, essa também é daqui. Essa é daqui. Então, vamos... Geral, né? Deixa eu abrir aqui a porta pra mim. Tá aqui. Olha. Meu cantinho colorido. Lá vem o trovãozinho. Vem, trovão. Meu cachorro. Olha. Que nem eu falei pra vocês, né? Algumas não ficam. Que nesse, no caso, daqui eu vou tirar depois. Que eu preciso costurar, né? Olha, gente. Meu cantinho colorido. Aí, eu fico costurando aqui. E vendo lá o meu cantinho lá. Minhas flores lindas, né? Olha, gente. Que linda. Olha, Rose. Da que eu te mandei. Olha. Ai, gente. Quem me convidou foi a Rose Leão. Tava esquecendo, Rose. Quem me convidou para participar deste desafio foi a Rose Leão. A Rose Leão, ela é maravilhosa. Ela tem umas plantas muito lindas. Orquídeas. Agora, ela tá fazendo coleção de vasos. Ela foi lá numa fábrica de vasos. Mas, ela tá fazendo um monte de coleção de vasos. Cada um mais lindo do que o outro. A Rose Leão, gente. Vão lá assistir o vídeo dela. Se inscrevam no canal da Rose. Aqueles que não são inscritos. Vão lá. Que foi a Rose Leão que me convidou para participar deste desafio que foi preparado pela nossa amiga. foi criado pela nossa amiga Vilma Galvão. Amor às plantas. Então, é assim, tá? Então, vem aqui. Eu vou fazer uma geral aqui para vocês verem. Daqui, ó. Não sei se vocês vão ver porque está escuro, né? que é o meu cantinho colorido, ó. Começa do chão. Só que o chão não tá colorido, não, viu? Eu tenho que pôr piso futuramente. Olha que linda. Olha. Tá vendo, gente? Ali é a porta da minha lojinha. Olha. Então, esse é o meu cantinho colorido, tá? Tem outros cantinhos coloridos que nem aqui dentro de casa tem mais um cantinho que eu também vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse daqui é o cantinho colorido meu preferido junto aqui com o aquário do meu esposo fica na minha sala. a minha cortina olha aqui, ó a Vilma gostou desse cantinho, né, Vilma? Mostrou aí no dia que eu ganhei minha máquina do meu pai e da minha mãe tá aqui, ó tá vendo? Esse daqui também é um cantinho colorido que eu tenho aqui dentro de casa esse fica aqui mesmo, viu? Esse aqui eu não não tiro, não quero pôr mais plantas ali, ó olha que lindo o aquário já tem vídeo aí, né? Vamos lá Então, gente vocês gostaram do meu cantinho colorido? Se gostaram se inscrevam no canal aqueles que não são inscritos os que são meu muito obrigado o canal chegou a 16 mil inscritos graças a Deus primeiro lugar e segundo vocês e meu muito obrigado só tenho mesmo é que agradecer a Deus por tudo tá, gente? Não esqueçam de dar o joinha não esqueçam de visualizar os vídeos porque tem pouca visualização que nem diz nossa amiga a Vilma Galvão assiste os comercial então ficam com Deus gente e até o próximo vídeo tá? Tchau não esqueçam de ir lá no canal das meninas obrigado Rose obrigado Vilma tchau tchau